Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira Regresso de Cúmaro Sissopo e Maló, chefe de estado Após uma visita de 48 horas em França Vice-Premiro-Ministro Soares Sambuco Também a presença do Primeiro-Ministro Nuno Gómez Campeão Vice-Premiro-Ministro A gente não pode ver se só põe, tá, não? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? E esse é um dos bons trabalhos e no desempenho da equipa governamental com a presidência da República e que todo o povo de Guiné, em geral, não pensa como é, não deve ser satisfeito. O que é isso? 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 Muito bem. O que é isso? 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 fazia visita de estado na seção, mas não é inaugurada, não fazia visita de estado em todas as regiões de Guiné-Bissau, na que não leva todos os instrumentos do estado. Então, esse ano, e pura e simplesmente, disse a Guiné-Bissau, é respeitado. Pensa como é essa que é a política. E próximo ano, lá já, o governo tem que tomar controle também das redes, sobretudo o ministro de negócios estrangeiros, e se papel já, para colaborar, e coletar, e tem que ir com a Guiné-Bissau. E tinha que ser no nível, nem no nível do primeiro-ministro. A senhora vai, pois já, o primeiro-ministro também, não tem preparado uma visita a Luxemburgo, a Áustria, a Alemanha, e a França também, Portugal, onde? Eles que não entram. Mas tinha que ser o presidente da república, que não fazesse. Para que a Guiné-Bissau, podia, de facto, fazer. O que é que o ministro está que lhe espera de ter visita por causa de agência francesa de desenvolvimento? Ok, muito bem. A França tem uma estrutura, tudo o que é que está financiando, também da agência francesa de desenvolvimento, a FD. E fica registrado como, na fim, uma estrutura. O meu primeiro presidente de Guiné-Bissau é que vai lá. Ele falou como, não podia levar. Não, não, precisa de fazer. Desde o trato, eu estava... Ok, não, não foi forma de arranir aos tratos. Ok. Mas quando? E brevemente, o embaixador de França que está ali, quase deixa de ser um embaixador, e vai ser um embaixador na Guiné-Bissau. O que é importante também para ele, como está no posto, chefe de estado, quem tem cartas de cargas, pode visitar esse chefe de estado. A FD, na Sena de Urija, cooperação com eles, na agricultura, saúde, áreas de defesa, segurança. E ainda esse ano, ser ministro dos negócios estrangeiros, que fica acordado entre o amigo e o ministro dos negócios estrangeiros do francisco, que é o primeiro lugar também, porque ele não vai sair, ele não vai sair, ele não vai sair, mas ele não vai sair, mas é o ministro da Urija. Isso é um bom sinal, e a França tem o papel dele, então nós temos que provar que a França não falece como a Guiné-Bissau, se tem a senda internacional, para mim, é um alcance que tudo isso que nós temos que falar, de facto, é impossível. Esse comércio é só com embalo, e a Guiné-Bissau, e se mora cá, a Guiné-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau. Não tem a escala, não pode fazer a Guiné-Bissau, porque o turquismo é fácil, o Emirê também é adjuvido, para não tornar a Guiné-Bissau mais competitiva, porque o país é virgem, e tem espaço para tudo isso. Bom, pensa como é, nada de defesa, a França sempre apoia a Guiné-Bissau na manutenção de paz, e na formação, no ministro de defesa próprio, um dos países que estudam nela, e na França. Agora, a manutenção de paz, tem uma outra dimensão, é que a zona vai, quem vai, quem é selecionado, está ganhando, o país próprio está ganhando, e a arma acaba se botando, não é, e tem lugar não, porque a Nações Unidas está a comprar de arma, mas, e tem um pacto, a Guiné-Bissau, como é que país tem gente que se pede, mas como é que critério? Tem que ter as Forças Armadas republicanas, de que rigor e disciplina, muito importante, critério de seleção. É tudo que o ministro de defesa, o deputado maior-general, com chefias Ramos, e faz ele por isso, até por que o governo, a mentalização assuma com a força, enquanto comandante supremo de Forças Armadas, e ministro de Finanças, e formas também de discutir que parceiros, ou que parceiros, sinta que o ministro de Finanças, tem as taxas que tem, e garantias que podem ter. E Francis, é até porque é seguro. E era bem importante, eles pedirem, se o ministro de Finanças pôde integrar a delegação, a comandante ministro de Finanças entre a delegação. 16 de novembro, na próxima, o presidente da Uagenga pode ser homologos, tipo de bingos. Sim. E confirmar já? Pensar dez... Dez total que confirmar já. E que ele é que? E forma de mostrar, também, como a Guiné-Bissau a não se frequentar. Não está compreendendo outros cidadãos que estão falando, ah, o presidente da Uagenga, não, não. O presidente que está passando. Não. O presidente da Uagenga, a Guiné-Bissau. E em viagens do presidente da república. Não está falando certo. O presidente da Uagenga falou que não mandou avião. O Mauritânio falou que não mandou avião. O presidente da Uagenga, muito obrigado. Para outro viagem, se não vai fazer. Suma Mauritânia. Falando com a Eceba já. Eu vi um, por exemplo, Mauritânia comandante. Recurso zero. Ele é um próprio primeiro-ministro. Mas, não é. Como a Guiné-Bissau é infelizmente. A gente não se vê fazer política de mal. Não tem que ser do eixo de mal. Não tem que sentir orgulho da Guiné-Bissau. Aos. Sénégalaises. A gente da Guiné-Bissau que não acredita. Mali, Nigéria e tudo. Essa é referência ao Mauritânio comandante. E isso é o Guiné-Bissau que tem algum lugar. Se bom ou dia, por exemplo. O presidente francês. Ele tem mangue de chefes do Estado. Outros Guiné-Bissau. Nós falamos sobre o exemplo de Nelson Dias. Que se bom lembrar dele. Um bom Guiné-Bissau. Um grande quadro. Que falamos comandante. E se não tem pena que o senhor é ao lado. Cada dia para o manhã, ninguém olha. Ele fala de Nher Monsigny. O que o presidente francês ria. Porque ele está contado na diplomacia. Ele sabe que ele está firmando esse bucho. E ele não tem metade. Ele acaba de honras. Pegam. Pegam. Não vai para o outro. E se não. Depois ele fala. Bom contra a solução. Mas é importante que o país é bom consumir. O país é bom. O país é bom. O país é bom. Mas o que o senhor tem que aprender comandante. Esse barco é bom. Nenhum alguém pode fazer. Mesmo comandante, ainda tem outros números. Agora, gente que não é da chela, não é da ndê, não é da ndê, não é da ndê, não é da ndê, tem que vir a ndê. Não é da ndê. Político é bom. Não é da Angola. Tem que vir a ndê. Não é da ndê. Não é da ndê. Tem que vir a ndê. Não é da 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 ndê. Esse é político econômico. Sequestrar partido só porque ele não conseguir dinheiro e não vai viver. E que é possível. Quinepso tem que funcionar. Conhece tudo. Nós temos que ter orgulho de Quinepso. E foi a agenda, efetivamente. Muito bem ainda, diz que se vai dar promenores, muito importante. Guiné-Bissau é um dos autores, ou um dos autores fundamentais para ter essa solução na sua religião. Brevemente, na nossa concertação com o presidente do exercício do CDAO, como você vê, tem regras. Mas, é verdade que a participação de Guiné-Bissau na busca de solução na Mali, na busca de solução na Guiné-Conakry, é muito importante. E brevemente, na Guiné-Conakry. E se calhar a Mali, ou, na fala de Monsinho, para vir, ou para mandar em alguém. Para que eles, deles, ou não, e consílio, modesto, porque não consílio. Só que o Guiné-Bissau é conselhado para mandar, ouça, não está no consílio. Mas, o Guiné-Conakry, não contê-los, não oposição. Não está quando ele é golpe. Porque é nosso e anti-golpe, é nosso e democrata. Não deixa na farra para vir ganhar eleição, para o povo dar, não. O que é que dá? Mas, eu falei eles com mais, e tem também que saber com mais. O presidente Alfa Condé, que merece o respeito, a dignidade. Um homem de 95 anos, nunca tem que julgar. Nunca tem que julgar. A Miquel nunca foi, nem nunca nasceu um amigo, não está falecido. Nem nunca teve interesse, nem ele, nem a gente nasceu amigo. Não está repetindo sempre. Mas, nunca pode dizer, alguém, não tem que, é, sobre, perso, não esteja, como está falado agora. É lá, o que é que tem, o que é que ele tem, o que é que ele tem. É, o que é que ele tem que julgar. O que é que ele tem que julgar. Então, Alfa, nessa situação que está, não quer dizer o que é que fazia Guiné-Bissau. Não é que ele tem que julgar. E depois, em Guiné-Bissau, não está julgando. Fica julgando. Não. Eu tenho compromisso com o país. Porque não podemos fazer bandeira de antenas rurales, enquanto militares e enquanto guinesse. E ninguém pode permitir que nós nos humilhamos. Agora, o único que nós podemos fazer, Ele falou que nós falamos mal de guinesse, ou que nós falamos mal de guinesse. Se consciência enquanto cidadão que tem que blébal com a essa preparação, como é que tem que falar mal de guinesse? Mas com alguém, mas não. Isso é uma coisa que falamos americanos. Sinta-me humilhados feijando que eu teve que levantar. Como é que eu não disse que eu milhaço? ¡Para que aquela zweija! Feijando em casa para o Dambu Minjara! Por algumas pessoas, mulheres e möbidos. Nã! Sinta-me aqui para poder fazer epid Motors ou para wrap pickup dos Brady. Se não, eu já falo até em 50 milhões de francos. Ele tem um problema de um Escurso única. Não é o caroto nem eu ainda, como caro que o positively é, não exista, o destino usado dos cataludenses, mas o exército nele como presidente da República. E o secretário é importante. É uma questão, sempre viagem e está patrocinado para bons livros? Patrocinado ou não? E a quantidade não? Para mim, em Nigéria, eu vou ir com um avião de Nigéria, vou ir com as costas de mar... Gana... Manga de outros países. E tem manga de países, ou amigos de mim. Que amigos de Guiné-Bissau? Países? Esse é Mauritânia, por exemplo. E que a presidência do Air Mauritânia. Olha aí. Quer dizer, sobre... Esta pista de avião, vai ser... que estão exterminando o combustível de combustível? Não. Não. Mas até... Podia ser, porque o chefe do estado de Guiné-Bissau não vai. Quando tem um chefe de um país pedindo, a mim é que é isso. Eu mando falar mesa redonda e fama. País... E tem um presidente, um dia, como fala... Estado pequenino que tem. E fala, você está pedindo, tem gás lacrimogênio. Tem gambia a botar pedi. Tem guiné-Bissau que tem. Cabo Verde está a cumprir. Ele não matou na riqueza de Cabo Verde. Agora... A relação, que verdade. Tem uma carteira de relação. De gente sério. Não precisa de... Colombianos. Não precisa de gente pouco duvidosa. Não. Tudo. Enquanto não exercer função, um obrigado explica. Povo de Guiné. Porque tem gente exclusiva. Infelizmente, tem a capacidade de enganar a voz. Não é? A voz é realista às vezes. Infelizmente. Mas qualquer das formas. Guiné-Bissau. Tem um país que contra esse caminho. Tem mais um ou outro? Sure. Ok. Mandou-me um casamento. Ok. É isso aí. Obrigado. Pode-se apoiar? Pode-se apoiar com o presidente? O Brasil e o Bruguês? Tudo bem? É? Não é não? É um absurdo. 100 declarações do Presidente da República. O maluco se acolhe maluco depois de uma visita de 48 horas que ele faz a França. A França, a França, a França, o Senhor.